Os Dias Antigos A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui! O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha! Sou eu! Você não é, bebê! É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy! Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era sim! Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou! A senhora acredita que ela disse que nos Dias Antigos eu era um bebê? E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não! Essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa! Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. O nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim. Você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu dadá. Gugu dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então, o George nasceu. Gugu dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então um dia você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. A montanha nevada. É um lindo dia de neve. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar. Vejo vocês no topo. Vamos, carro! Você vai seguir! O carro não consegue subir a montanha. A neve é muito profunda. Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada. Isso parece um pouco alto. O papai Pig não gosta de altura. Isso é muito divertido! Ah, sim! Muito divertido! Estou no ar, estou subindo. E a neve está caindo. O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. Papai está andando e falando como um boneco de neve. Esquiz! Esquiz! Peguem seus esquiz aqui! Olá, Dona Coelha. Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor. Aqui está! Madame Gazela é a professora de esqui. Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh, oh! Hoje não, Danny. Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê. As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista. Para começar, empurrem lentamente com seus bastões. Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz. Esquiar é divertido. Vamos voltar e fazer de novo. Subir o declive sobre os esquiz não é fácil. Ah, oh! Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos. Todos andando de lado como um caranguejo. Madame Gazela, podemos ver a senhora esquiar agora? Ah, eu não sei. Por favor! Muito bem. Uh-há! Isso foi incrível! É? E eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uh! E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria. Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos. Isso é como andar de bicicleta, papai Pig. Você nunca esquece. Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig. Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê. Aonde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam a base da montanha! Olha, gente! Minha mamãe está esquiando montanha abaixo. Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar. Temos que alcançá-la! Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada. Ah! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig. Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido! Ah! Ah! Mamãe deu uma cambalhota! Essa foi uma esquiada fantástica! A mamãe Pig está passando de esqui pelas lojas. Ah! Ah! Como é que eu vou parar? Puxa, Vi! Um boneco de neve que anda e fala! Não! É só a minha mamãe! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim! Essa taça pertence a você! Obrigada! Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! A Rainha A Peppa e sua família estão assistindo televisão. E agora uma mensagem especial da Rainha. A Rainha! A Rainha! Essa é a Rainha. Olá para todos vocês! Olá, Rainha! Hoje é um dia especial. Eu decidi dar um prêmio à pessoa que mais trabalha no nosso país. Eu gostaria de saber quem vai ser. Com certeza não será você, querido. A pessoa que mais trabalha no país é Dona Coelha. Oh! A Dona Coelha trabalha na barraca de sorvete, no centro de reciclagem, na biblioteca, É mesmo! Ela dirige o trem, o carro de bombeiro, voa no helicóptero de resgate e trabalha no caixa do supermercado. Ufa! Que dia longo! Surpresa! O que todos vocês estão fazendo aqui? Dona Coelha, eu tenho uma carta muito especial para a senhora. Abra logo! Dona Coelha, por favor, venha ao meu palácio para receber a medalha por todos os seus trabalhos. Traga seus amigos. Tudo de bom, a rainha. Uuuh! A Dona Coelha desmaiou. Não posso visitar a rainha. Tenho muito trabalho a fazer. Relaxa. Ninguém vai estar trabalhando nesse dia. A rainha decretou um feriado. Viva! É o dia da Dona Coelha visitar a rainha. Aperta, seus amigos também estão aqui. Nós vamos ver a rainha. Nós vamos ver a rainha. E aí, 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 a rainha. Chegamos. Esse é o Palácio da Rainha. Olá! Tem alguém aí? Olha só para toda essa decoração. Não toquem em nada. Uh! Que casa grande! Aqui tem bastante espaço para a rainha jogar uma bola. Onde será que está a rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá! A senhora já viu a rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça. Eu sou a rainha! A Dona Coelha desmaiou de novo. Olá, senhora rainha. Olá, senhora rainha. Por que não está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada. A senhora é a chefe de todo mundo? Não é bem assim. A senhora diz às pessoas o que fazer. Às vezes. Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas. As crianças estão animadas para conhecer, Vossa Majestade. Eu estou animada para conhecer todos vocês. E agora, a medalha da Dona Coelha. Uh! Esse é o prêmio da rainha para a indústria. Obrigada. Continue e bom trabalho. Três honras para a Dona Coelha. Hip, hip! Honra! Hip, hip! Honra! Agora para a festa. Para o jardim. Você tem um lindo, grande jardim, Vossa Majestade. A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não. Isso é triste. Ah, puxa! Uma poça de lama. Deixa para lá. Podemos passar em volta. A senhora não pode passar em volta da poça de lama. Não. Não. A senhora tem que pular nela. Eu digo, isso parece divertido. Aqui vai, então. Pare! Se a senhora vai pular em poças de lama, a senhora tem que usar suas botas. Vossa Majestade. Puxa vida, a rainha não está usando suas botas. A rainha adora pular para cima e para baixo em poças de lama. Todas adoram pular para cima e para baixo em poças de lama. O perfume. A Peppa e o George estão visitando a casa da vovó Pig e do vovô Pig. A Peppa está olhando a vovó Pig em sua penteadeira. A senhora está muito cheirosa, vovó. Obrigada, Peppa. Esse é meu perfume de lavanda. Tem o cheiro do seu jardim. Ora, é porque o perfume é feito de flores. Vovó, eu tenho uma ideia muito boa. Tem mesmo? Sim, vovó. Primeiro eu preciso de um pouco de água. Sua água. Certo. Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume. Tá, vovó? Isso é bom, querida. Mas só pegue flores da grama. Não as flores do canteiro. Tudo bem? Tudo bem. Olá, flores. Quem quer estar no meu perfume? Me respondam. Eu vou colocar vocês no meu copo de água. Olá, borboleta. Eu estou fazendo perfume. Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos. Vocês vão ver. Que ótimo. Aqui está o George. Afaste-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Pig está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindas do jardim. Cheira. Ah, sim. Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa. Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Esse é o alecrim. Eu gosto de usá-lo na minha comida. Hum, cheiro interessante. Isso é hortelã. Uh, isso tem cheiro de hortelã. Demais. Eca. Essa é a lavanda. Uh, essa cheira como o perfume da vovô Pig. Uau. Isso é um cheiro forte de lavanda. Ah, vovô Pig. Você está cheirosa. Obrigada, vovô Pig. Vovô, vovô, cheira isso. Ah, o que é isso? Isso aí é o meu perfume. Oh, sim. É agradável. O George fez algum perfume também? Não fez, vovô. Ele não gosta do cheiro de nada, vovô. Deve ter alguma coisa de que você goste do cheiro. O George achou uma poça de lama. Ah, George. O que é que você tem aí? Você já fez algum perfume? Ah, na verdade, este cheira muito bem. Olha que cheiro bom, vovô. Eu digo, mas isso é delicioso. O que você colocou nele, George? O perfume do George é feito de poças de lama. Ah. Perfume de poça de lama. Puxa vida, vovô Pig. A senhora cheira ainda melhor do que antes, vovô Pig. É. Você deve usar o perfume de poças de lama mais vezes. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O Sr. Touro está verificando o telhado da escola. Quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o senhor, Sr. Touro. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Mas está vazando água. Olha, pinga, pinga, pinga. Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa. Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Dani. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim, as crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim. Vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos. Dani está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham! Venham! Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily. Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o Sr. Raposo. Hum, isso parece muito interessante. Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola. Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas. Tudo bem, posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham! Venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O senhor está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora. Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Pós! E eles caíram! E eles estão de volta novamente! Viva! Continua aí, papai! Não pare, Sr. Consegue! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente, devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo! Viva! 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 Animais noturnos A Peppa e o George vão dormir essa noite na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô! Aonde o senhor vai? É hora de dormir! Não se preocupe, Peppa. Eu só vou até o jardim para coletar lesmas e caracóis. Por quê? O vovô não gosta de lesmas e caracóis porque eles comem os seus vegetais. E a melhor hora para encontrá-los é de noite, com esta lanterna. George e eu, podemos ir também? Deixa! Tudo bem, crianças, mas só desta vez. Coloquem seus casacos e botas. A Peppa e o George vestiram seus casacos e botas por cima de seus pijamas. Você leva o balde, Peppa, e eu vou segurar a lanterna. Não fique fora até tarde, vovô Pig. Tudo bem, vovô Pig! Nós vamos botar as lesmas e os caracóis no balde. Ah, um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Lesmas são horríveis. Aqui estão as galinhas da vovô Pig. Sarah, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas! Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas! Boa noite, galinhas! Boa noite! Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia, como as galinhas. E alguns animais comem à noite, como o... Ah, senhor raposo! Olá, vovô Pig! Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim! Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem, eu vou seguir o meu caminho. Boa noite! Boa noite! Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite, como... Ah, olá! Vovô, tem um pequeno animal no seu balde! Ha-ha! É! É um ouriço! Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço! Ah, ele se enrolou em uma bola! É, Peppa! Ele é muito, muito tímido! Pode sair, senhor ouriço! Não tenha medo! Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço! Tchau, tchau! Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem! Tem mariposas! Uh, parecem borboletas! Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam! Ha-ha! Posso tentar? Tudo bem! Tchau, mariposas! Olá, mariposas! Tchau, mariposas! Ha-ha! E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu! É uma estrela cadente! Não! Esse é um vagalume! Isso é fogo? Oh, não, Peppa! Ele tem uma barriga que brilha! Uau! O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não! Ah! O que é isso? É um grande animal noturno! Ah, é a vovó Pig! Aí estão vocês! Vovó, vovó! A gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo! Mas agora é hora de dizer boa noite para eles. Boa noite, animais noturnos! E para vocês, já está na hora de dormir, meus amores. Sim, vovó Pig! Boa noite, meus pequeninos! Boa noite, vovó! Boa noite, vovó! Boa noite! Pedro está atrasado. A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu. Oh, puxa vida! O Pedro não está aqui. Eu aposto que ele ainda está de pijama. O Pedro está dormindo em sua caminha. Pedro gosta de dormir. Pedro! Pedro, acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola. Tudo bem, mamãe. Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus. O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Nós não podemos esperar mais. O museu já está fechando. Tudo bem, vamos lá! Não tem ninguém aqui. Talvez esteja cedo. Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Eu já sei. Vamos atrás dele. Sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente. Ah! Olá, Senhora Boney. Pare o ônibus! Pedro está aqui. Desculpe, Madame Gazela. É que eu perdi a hora. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Para o museu! Nada pode nos deter agora. Ah, Madame Gazela. Eu preciso ir ao banheiro. Eu também. E eu? Eu também. Essa é a oficina do vovôcão. O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar. Bem, próxima parada. O museu. Oh, onde está o Pedro? Bomba de gasolina. Muito interessante. Oh, venha logo, Pedro. Oh! Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar. Aqui está o museu. Senhor Coelho está fechando por hoje. Olá, Senhor Coelho. Coelho, gostaríamos de visitar o museu, por favor. Hum, nós já estamos fechando. Mas eu posso dar a você um passeio rápido. Essa é a sala do Rei da Rainha, cheia de coisas velhas. Uh! Hum, muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Ah! Poxa, que incrível! Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Ah! Obrigada, Senhor Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! O molusco. Muito interessante. Venha, Pedro. Senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A dona coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. BING 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 B Eu sou uma professora e preciso do seu carro. Pronto, Pedro. Nós vamos pegar um atalho. Olá, Bato. A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados, retardatários. O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. O Senhor Douro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro nosso carro. Uau! E nosso carro nos adora. Não adora? Pare! É o Senhor Touro e seus amigos. Cavar, cavar. O George adora a escavadora. Olá, Senhor Touro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Rapazes, vamos quebrar esse velho cano. O Senhor Touro é bom em quebrar coisas. Uau! Hora do chá! Ah, nossa. Agora vamos ter que esperar mais ainda. Por que não se juntam a nós, Mamãe Pig? Tem muito chá por aqui. Isso parece ótimo. Obrigada, Senhor Touro. Bela xícara de chá, Senhor Touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Senhor Touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O Senhor Touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, Mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos! O Senhor Touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos! Olá, como posso ajudá-lo? Lou! Ah! Um touro na loja de porcelana! Olá, Dona Coelha! Eu quebrei meu bule de chá de porcelana! Oh, nossa! A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom! Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah! Esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bules de porcelana. Está tão bom como o novo. Seja cuidador e não quebre de novo. Eu sou muito bom em quebrar coisas. Muito bem, Peppa. Obrigado por consertar meu bule, Dona Coelha. De nada, Sr. Touro. Ufa. Olha, chefe, um buraco. Tem um grande buraco na estrada. E está bem do lado de fora da loja da Dona Coelha. O que vocês acham, rapazes? Nós podemos deixar um buraco do lado de fora da loja da Dona Coelha? Não! A senhora consertou o meu bule. Eu vou consertar a sua estrada. Ah, não é minha estrada. Sr. Touro, como nós vamos fazer para consertar o buraco? Nós vamos cavar a estrada! O Sr. Touro está cavando a estrada. O Sr. Touro gosta de cavar a estrada. Todos gostam de cavar a estrada. A Vô Coelha não espassa. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Pianças, hoje temos um convidado muito especial. A Vô Coelha está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete. O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo! O Avô Coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na lua. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Sim, obrigada, Fred. O Sr. não precisa ir à lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da lua. Avô Coelho, me diz, como o Sr. foi até a lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até cinco? Sim! Um, dois, três, quatro, cinco! Excelente! Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. Cinco, quatro, três, dois, um... E então você grita, decolar! O mais alto que você puder. Decolar! Não consegui ouvir nada. Decolar! E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pulsei lá na lua. Era tão bonito lá em cima. Eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua? Que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor. Ah, é? É isso aí. Você é bem espertinho, garoto. Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor Urso Marrom. O avô coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh, nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga, ah, por favor. Ah, eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer ah agora. Ah! Mais alto. Ah! 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 Assim está melhor! Não é normal, mas está chegando lá. Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não. Obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo e tudo o que eu vi foi lua e estrela. Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela. A Cidade da Batata A Peppa e sua família estão indo para a Cidade da Batata. O que é a Cidade da Batata, mamãe? É um parque temático, Peppa. Onde a magia dos vegetais nunca acaba. Isso parece um pouco chatinho. Vai ser divertido. Cidade da Batata, aqui vamos nós. Chegamos. A família chegou ao campo de batatas. Essa é a Cidade da Batata? Bom, deve ser. E parece que escolhemos o dia certo para visitar. Não há multidões. Tem certeza de que esse é o lugar certo, Papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação. Com licença, é a Cidade da Batata? Não, aquela é a Cidade da Batata. Vamos lá, vamos lá. Não é bem o que eu estava esperando. É fantástico. São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, Dona Coelha. Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a Cidade da Batata. Tenha um ótimo dia. Os amigos da Peppa também vieram para a Cidade da Batata. Olá, pessoal. Olá, Peppa. E esse é o próprio Senhor Batata. Bem-vindos à Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Vejam como os vegetais crescem. Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis. E sejam lançados ao espaço por um foguete de batata. A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata. George também quer passear no foguete de batata. Você tem certeza, George? Parece um pouco alto. Papai Pig não gosta de alturas. Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar. George é muito pequeno para ir sozinho. Ah, tudo bem. Faça isso rápido. Ah, isso é muito rápido. O George mudou de ideia. Puxa vida, George. Vem com a mamãe. Talvez eu deva sair também. Ligar, mutu! Divirta-se, Papai Pig! Está parado. Que bom que acabou. Isso é genial! Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim. Muito divertido. Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco. Agora o que acontece? Suzy, você parece um tomate. Olha, eu sou uma cenoura. É, sim! E eu sou uma abóbora. Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro! Digam olá ao meu amigo dinossauro! E não fiquem assustados. Eles não são reais. Mas esses são exatamente como eles teriam parecido andando juntos pela Terra. Não são, não. O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo e o Estegossauro na Era Jurássica. Eles não andavam juntos. Como você sabe disso? Eu sou bem esperto. De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na cidade da batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não. De qualquer forma, crianças gostam de dinossauro. Dinossauro! Dinossauro! Girando, girando, todos para o Carrossel Balançador de Vegetais, já! O Carrossel Balançador de Vegetais! Eu gosto da cidade da batata porque ela ensina sobre os vegetais. Balança você e gira e gira. A cidade da batata. Onde a magia dos vegetais nunca acaba. A Casa Nova Papai Pig está trabalhando duro em seu escritório. O que você está fazendo, papai? Eu estou construindo uma casa nova. É muito pequena. É uma casa para doentes e fadas? Não, não é esse modelo. A casa nova será muito maior do que essa. E esse é o desenho do que precisa ser construído. Acho que está faltando alguma coisa, papai. Aqui. A Peppa desenhou um balanço do lado de fora da casa. Perfeito. Você gostaria de conhecer a casa nova? Sim, por favor. Papai Pig está levando a Peppa e o George para ver a casa que ele está construindo. Aqui estamos. Mas, papai, não tem nada aqui. Isso, é porque o trabalho de construção ainda não começou. Tratou, tratou. Aqui estão o Sr. Touro e seus amigos. O Sr. Touro está construindo a casa nova. Você não está construindo, papai? Eu faço a parte difícil. O Sr. Touro tem que seguir as minhas instruções. Olá, Sr. Pig. O que vai ser? Estacionamento? Uma piscina? Estação de foguete? Uma casa. Você pode construir exatamente como essa, por favor. Só que maior. Sr. Pig quer uma casa. Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolos, Sr. Pig? Tijolos, por favor. Boa escolha. Não se esqueçam do balanço. Não se preocupe, Peppa. Não vamos. Eu posso ajudar? O George quer ajudar também. Tudo bem, George. Você pode colocar um pouco de massa aqui. Isso parece lama esmagada. Essa massa é um tipo muito especial de lama, que gruda os tijolos uns nos outros. Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim, por favor. Muito bem. Eu vou fazer o resto. Tijolos. Tijolos devem ser colocados em linha reta e no nível. Vejam. Linha após linha. Isso vai levar muito tempo. Sim. O senhor vai terminar hoje? Não. Você não pode construir uma casa em um dia. Ela estará pronta amanhã. Amanhã. Bom, nos vemos amanhã, Sr. Toro. Tchau, tchau. Tchau. George colocou a lama pegajosa embaixo. E eu coloquei tijolo em cima. Isso tudo parece muito emocionante. Agora fechem os olhos e dormam. É de manhã. A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova. Está pronta! Quase pronta. Ela só precisa ser inspecionada. O Sr. Coelho é o inspetor de obras. Muito bom. Mas espere. Não está acabada. O quê? Você se esqueceu do balanço. Mú! Nós não esquecemos! Muito obrigada, Sr. Toro. Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem. Vizinhos? Sim, Peppa. Nós temos novos vizinhos. O Sr. Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa. Oh, olha! Porquinhos! Olá! Eu sou o Andy Lobo. Eu sou a Peppa Pig. Obrigado por construir nossa casa, Sr. Pig. Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos. Vamos ver o quanto ela é forte. Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Isso é estranho. Do que a sua casa é feita, Sr. Pig? Tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Oh, um balanço! Balanço! Isso foi ideia minha. Isso é muito bom. Agora é sua vez. Você pode me empurrar? Não. Em vez disso, eu vou bufar e soprar. É um lindo dia de sol. A Peppa e seus amigos estão no pátio da escola. Crianças, hoje vamos receber uma pessoa especial para ensinar basquete para vocês. Olá! Papai, ainda não estou na hora de ir para casa. Nós vamos receber um professor especial hoje. Sou eu. Eu sou o treinador. Um professor de basquete é chamado de treinador. Uuuu! Que esperto, papai. Peppa, me chame de treinador. Tudo bem, treinador papai. Alguém aqui sabe como se joga basquete? Não! É divertido. Você tem que correr, quicar a bola e jogá-la na cesta. Uuuu! Deixa comigo. Não é tão fácil quanto parece. Para jogar basquete, você precisa treinar duro e se manter em forma. Você está em forma, treinador papai? Sim, estou em super forma. Mas, treinador papai, o senhor tem um barrigão. Meu barrigão é puro músculo. Primeiro, eu vou ensiná-los como jogar a bola daqui para cá. Eu consigo fazer isso. Não, Danny. Você não pode usar os pés. Com pés é futebol. O Danny gosta de futebol. No basquete, você quica a bola com suas mãos. Bem assim. Quem quer experimentar? Eu, eu, eu! A Suzy está quicando a bola muito cuidadosamente. Muito bem, Suzy. Agora, todo mundo tenta. Todos estão aprendendo como quicar a bola. Agora, vou ensinar a vocês a roubada de bola. O que é roubada de bola? Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora, lance a bola para a cesta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas. As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim. Nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim. Vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Viva! Muito obrigada, treinador papai. Cavalo, rodas brilhantes. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Dino Char. George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze ali invisível. Correio! Olá, senhor Zebra. Olá, papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim e para o George? Hum, eu acho que não. São todas para a mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George. Oba! Olha, mamãe. Um pacote para mim e para o George. Oh. Tem uma carta também. Caros Peppa e George, aqui está um presente para vocês dividirem. Com o amor da tia Dottie. Tia Dottie mora muito longe. Ela mora em outro país. Uh, o que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Ah, mesas não têm caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças. Tia Dottie mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixe o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo. Cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes e não Cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a princesa Peppa. Com o meu mágico cavalo, Patas Brilhantes. A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes. Opa. Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei. Onde estão os freios? Papai esperto usou o Lago dos Patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Ah, ah, sim. Bem, eu caí num lago. Cavalo, cavalo. O George quer brincar no cavalo de brinquedo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte, eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patos Brilhantes. Cavalo. Patos Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois, nós vamos chamá-lo de Cavalo Patos Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patos Brilhantes. A loja do Senhor Raposo. A mamãe e o papai Pig estão embrulhando um presente. Um presente. É para mim ou para o George? Não, Peppa. Não é para você nem para o George. Ah, é um brinquedo? Não, é um vaso de vidro. É um presente um pouco chato. É um presente para adultos. Nós compramos esse para a vovó e o vovô Pig. É o aniversário de casamento deles. Nós podemos comprar um presente para eles também? É muita gentileza de sua parte, Peppa. Mas presentes podem custar muito dinheiro. Nós temos dinheiro no nosso cofrinho. A Peppa e o George têm um centavo e dois botões para gastar. Tudo bem, vamos às compras. Essa é a loja do Senhor Raposo. Olá, olá. Como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Pig. Os dois são muito velhos e precisam de um presente. A minha loja tem de tudo. Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem. Olha, é um urso. Eu gostei dele. Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você. É para a vovó e para o vovô Pig. Ah, é? Olha, dentes engraçados. Essa é uma dentadura de brinquedo. Muito popular. Podemos dar os dentes de presente para a vovó e vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa. A sua avó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim. Então, por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro. Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais. Que coisa. Já sei. Vovô gosta de navegar do seu barco. Não fale mais. Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar. O senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo menos tesouro pirata. Ah. Vovô e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro. Normalmente, sim. Mas minhas antiguidades são novas em folha. Essa cadeira vem em um conjunto de doze. Bom, não é? É feita de carvalho. Sim. É feita de carvalho de plástico. Ela é confortável. Não deve sentar nelas. Cadeiras antigas não são para sentar. Então, o que o senhor faz com elas? Você olha. Isso não é muito divertido. Mesmo para um adulto. Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil. Eu não entendo. Minha loja vende de tudo. Deve ter alguma coisa que vocês gostem. Tem sim. Eu gosto do urso. E acho que a vovó e o vovô gostariam também. Vamos comprar o urso, então. Uma boa escolha. Quem vai pagar? Um centavo e dois botões. Aqui está o troco. Um botão. Obrigada, senhor raposo. A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos. Feliz aniversário. Ora, outro vaso de vidro. É um presente de adulto. É por isso que é um pouquinho chato. Ele é lindo. Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro. Nós também compramos presentes para vocês. Espero que vocês gostem. Um urso de pelúcia. Para o vovô e para mim. Obrigado, Peppa e George. Ele é muito bom de abraçar. Ele tem um nome. Ele se chama ursinho Eddie. E o que é que o Eddie gosta de comer? Chocolate e brócolis. Este é o melhor presente que nós já ganhamos. Mas se o Eddie está vindo morar aqui, vai precisar de crianças para brincar com ele. Nós podemos brincar com ele, vovó. E toda vez que nos visitarem, ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele. Ah, que bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!